Nesta semana foi realizado uma limpeza de reservatórios na estação de tratamento de água em Rolim de Moura, com auxílio de uma equipe de mergulhadores especializados. Fizeram um trabalho de desinfecção e também de identificação estrutural dos nossos reservatórios. Eles tiveram todos os equipamentos, protetor, máscara, tanque de mergulho, para que pudesse fazer esse trabalho lá dentro retirando os resíduos. A manutenção é semelhante à limpeza de piscinas, com a aspiração do material sedimentado. Uma equipe que fica com uma guia de oxigênio fazendo esse trabalho manualmente para garantir uma eficiência melhor do resultado. Com estes procedimentos, os reservatórios que somados têm a capacidade de aproximadamente armazenar 2 milhões de litros de água, equivalente a duas piscinas olímpicas. Toda a higienização foi feita em apenas um dia, aqui no município de Rolim de Moura. O trabalho de manutenção preventiva dos reservatórios é essencial para garantir uma água de qualidade para a população. O período de desinfecção estrutural é de acordo com a estrutura do reservatório. Esse trabalho que ele faz, ele vem, faz uma desinfecção lá dentro e olha a estrutura do reservatório. Então é de acordo com o período da estrutura mesmo. Como vocês vão acompanhar nas imagens, o especialista usa uma vestimenta impermeável, hermeticamente fechada sobre um macacão térmico de neoprene. Na cabeça, uma máscara, espécie de capacete integralmente vedado, completa a proteção. Nele estão acopladas uma câmera de vídeo, lanterna e microfone. Essa estrutura se comunica com a superfície através de um duto, que assegura a livre respiração e permite resistir à pressão da água. O trabalho é acompanhado por um mergulhador supervisor, que de fora do reservatório, monitora o serviço e assiste em tempo real o que está acontecendo embaixo da água. O objetivo da limpeza dessa forma é não prejudicar o abastecimento, porque ela é feita em horário que o reservatório está cheio, então não prejudica o sistema em momento nenhum. E para garantir a qualidade e a segurança operacional do nosso sistema, porque ali a gente identifica se tem alguma rachadura, alguma infraestrutura danificada. E para garantir a qualidade e a segurança operacional do nosso sistema, para garantir a segurança operacional do nosso sistema, e para garantir a segurança operacional do nosso sistema, para garantir a segurança operacional do nosso sistema. Obrigado.